E o Instagram suspendeu a conta da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo na última sexta-feira. A ação ocorreu após a AESP publicar um manifesto em apoio à liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento. Em comunicado, a associação disse ter recebido a notícia com surpresa e indignação e que não havia citado nenhum nome ou caso direto no comunicado. Por fim, a AESP chamou a atitude do Instagram de arbitrária e reforçou seu compromisso com o jornalismo sério e digno. José Maria Trindade, começo com você, Zé, que achou dessa decisão do Instagram retirando do ar a conta da AESP, Zé? Olha, a meta dona do Instagram é uma empresa que fatura e fatura muito. Para você ter uma ideia, esse sistema aí, ele fatura com o Google e tal, fatura mais do que todos os veículos de comunicação tradicionais juntos. Ou seja, trata-se de dinheiro. E o sistema foi armado de tal forma que essas empresas têm os veículos tradicionais de comunicação nas mãos. E se acha no direito de suspender o serviço a qualquer momento. Isto é ilegal. Quando nós entramos para uma plataforma destas, nós assinamos um contrato de participação e de prestação de serviço. Ainda que seja gratuito, né? Esse contrato parece gratuito. Eu sempre digo que quando você não paga por alguma coisa, você é o produto. Então, é impossível não entrar na justiça. Eu acho que todo esse processo tem que ser assim. É alegar que houve prejuízos, houve uma suspensão de prestação de serviço sem aviso prévio. A gente não pode dar esses poderes totais a essas empresas de suspender a hora que quiser uma entidade como a Associação de Rádio e TV. Não pode nenhum, mas muito menos uma associação que representa os veículos tradicionais de comunicação, como o Rádio e TV. É uma demonstração clara de poder exagerado. E eu digo sempre, há sim na farmacologia jurídica remédio para cuidar disso aí, pedindo indenização. Todos que estiverem contas suspensas podem ir na justiça pedir reparação de danos, porque trata-se de uma suspensão de serviços. Eu não chego a dizer que é censura, porque na verdade, eu sempre bato isso aqui, é uma empresa. Ela faz o que quiser ali. Ela tem os clientes, ela faz o que quiser. Mas ela tem que fazer o que quiser diante das leis. E eu entendo que ela não pode, ela não tem o direito de suspender uma conta, muito menos, sem explicação e fora das regras que ela mesmo impôs ao aceitar um adepto, ao aceitar um novo associado. Isso é um absurdo, uma demonstração de força desnecessária e uma agressão à liberdade de comunicação no Brasil e, inclusive, de o direito de associação, né? A associação nasceu exatamente para representar categorias e falar por elas. Se corta o direito de falar, isso aí é uma agressão ao direito de livre expressão. Pois é, né, Pavi? E a suspensão vem logo depois de um manifesto da página em favor da liberdade de expressão, né? No mínimo simbólico, né? Para não dizer outra coisa, né? Eu prefiro entender como coincidência. Até porque o grupo Meta, que é dono do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, não se manifestou. Não se manifestou. Mas o Zé, ele falou uma coisa muito pertinente. Quando isso acontece, quem sofreu, quem foi vitimado com essa suspensão, merece se indenizar. É claro. E, por outro lado, quando a gente vê um caso como esse, os defensores do PL da censura voltam logo a dizer. Tá vendo? É por isso que precisa... Não é PL da censura. É por isso que precisa de um PL das fake news para regulamentar as redes sociais. Porque se tivesse uma lei, eles não poderiam fazer isso. Esse é o argumento. Eu já ouvi isso algumas vezes no dia de hoje. Não! Então, já existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Esta Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 2021. Faz dois anos. Ela diz que receber, armazenar, organizar, fazer qualquer coisa. Ela dá dezenas de... Ela dá mais de vinte verbos para dizer o que é tratamento de dado. Então, quando você recebe dados e quando eu tenho o meu Instagram, eu coloco lá minhas fotos, minha descrição, né? Meu gênero, meu sexo, minha ideia. Eu ponho o que eu quiser. Todas as informações que eu coloco no Instagram formam o que o filósofo do direito italiano, Stefano Rodotá, chamava de corpo eletrônico. Então, eu tenho o meu corpinho eletrônico, que são todas as informações que eu coloco naquela plataforma. Que é um serviço privado. É um serviço privado. Bom, o meu corpo eletrônico é uma projeção do meu corpo físico naquela plataforma. Portanto, se o meu corpo físico goza de direitos da personalidade, o meu corpo eletrônico também goza desses direitos da personalidade. E é isso que a LGPD garante. Logo, não precisa de mais uma lei. Ah, se tivesse a lei da fake news, eu não poderia... Não, já não pode fazer. Acontece que a LGPD não tem sido aplicada. Então, a gente fica fazendo lei no Brasil. Ah, eu preciso de uma lei pra fazer aplicar uma lei que foi feita pra aplicar outra lei que nunca foi aplicada e foi feita pra ser aplicada. E agora eu preciso de uma nova lei pra lembrar que tem aquela lei. A gente tá entrando em um emaranhado no Brasil. Aí uma lei vai atrapalhar outra porque elas têm dispositivos que são dúbios. Aí a gente nunca vai ter nada. Portanto, senhores, para que o Instagram, o Grupo Meta, possa suspender, ele precisa comunicar o dono da conta. O dono da conta precisa ser comunicado que suspender, tirar de distribuição, ocultar a todos os demais usuários é uma forma de discriminar o tratamento de dados que formam o corpo eletrônico. Então, não é censura, é discriminação. Quando uma plataforma privada, sem motivos justificáveis, ela tira do ar, ela te suspende, ela acaba com a tua conta, ela para de impulsionar, impulsiona mais ou impulsiona menos, Isso não é forma de censura, mas sim discriminação. É uma atitude discriminatória e que, porque discrimina, gera um dano moral ao dono da conta e por isso ele pode ser indenizado. Agora, por que isso aconteceu, eu não sei. É uma triste coincidência isso ter acontecido no dia em que a associação se solidarizou com esta emissora. Mas nós vivemos, senhores, tempos sombrios em que respostas seguras não são mais possíveis. Pois é, é importante até frisar, o Avinato falou e o site da Jovem Pan entrou em contato com o Instagram e não teve resposta. A rede social não se manifestou, uma informação que já estava no ar lá no site da Jovem Pan desde o final de semana para você, a suspensão dessa conta no Instagram. Lágio Dantas, suas impressões sobre esse caso, Dantas? Eu acho que ela foi, do ponto de vista jurídico, o Avinato já matou, já liquidou a fatura. Eu só me pergunto se isso também não pode ser ação orquestrada por militância. Porque essas plataformas, elas derrubam muitas vezes automaticamente perfis, suspendem temporariamente, a partir de ações de denúncias em série. Porque essa é uma ferramenta que deveria ser utilizada para casos de violação das condutas da comunidade, como eles gostam de dizer. Ou nos casos de denúncia de crimes que possam estar acontecendo pelo uso das redes. Então, os perfis, os próprios integrantes ali, os participantes da rede, tem a ferramenta de ir lá e denunciar o perfil. Só que isso virou uma ferramenta de política, uma ferramenta de engajamento para derrubar os adversários. Então, pode ser que essa suspensão temporária seja resultado disso. Aí, a palavra é com a meta. Diga, Maltã. É preciso ver exatamente o que aconteceu. Às vezes, essas contas são suspensas por equívocos. O algoritmo acha que detectou alguma coisa e houve um erro ali. Agora, há uma batalha acontecendo no mundo inteiro. É a batalha pela liberdade de expressão que a gente está testemunhando. Repito, não sei se é nesse caso, mas se não é nesse, é o caso em inúmeras outras histórias que a gente vê. É o renascimento da censura, batizado agora de combate à desinformação, combate à fake news. Existem pessoas ungidas por um saber especial. Essas pessoas têm, se autoconcederam o direito e o privilégio de decidir o que eu e você podemos ler, podemos ver. Agora, a liberdade de expressão é um direito natural. É um direito fundamental. Ele nos foi dado por nosso criador. Ele não foi dado pelo Estado. Entre as redes sociais, o Twitter é a única rede que tem tentado manter um ambiente mais ou menos livre de intervenção, graças ao seu novo dono, Elon Musk, que comprou o Twitter e prometeu que no Twitter haveria liberdade de expressão. A gente, repito, não sabe exatamente o que aconteceu aqui, mas nos outros casos o que a gente vê é uma censura assimétrica. Ela afeta apenas um lado do debate, o lado direito. O lado esquerdo pode dizer o que quiser que está valendo. O lado esquerdo pode dizer o que quer dizer o que quer dizer, 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 o